Bom pessoal, vamos começar o curso então. Primeira coisa mais importante que eu sempre explico para vocês nesses cursos, tanto esse curso online que vocês estão vendo, tanto como os cursos presenciais que eu dou para o pessoal, é a importância da eletricidade estática e a gente se proteger com ela, ok? Então sempre utilizem as ferramentas de proteção ESD, nesse caso a pulseira que ela vai na manta, ela vai estar na manta com esse cabo aqui e assim a manta ela vai estar também aterrada na assistência técnica, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês é como abrir o iPhone, ok? A primeira coisa que vocês vão utilizar é a chave Pentálogo, que seria essa chave aqui. Todos os iPhones hoje em dia eles têm o parafuso Pentálogo, que são dois parafusos que estão aqui embaixo em todos os iPhones, ok? Então com essa chave especial que elas são cinco pontas, é uma estrela, vocês vão tirar os parafusos que estão aqui embaixo. São dois parafusos, e se alguém já tem conhecimento do iPhone, já mexeu com eles, já conhece esses parafusos. Eu vou mostrar, tirar os três Pentálogo, para mostrar para vocês, porque eles não são iguais, vocês não podem colocar um parafuso Pentálogo do 5C no 5, ou do 5 no 5C, ou 5S, etc. Eles são diferentes. Então eu vou mostrar para vocês a estrutura dele, para vocês conhecerem mais ou menos como que é. A chave é a mesma, ok? Unicamente o resto da estrutura desses parafusos que são diferentes. A grande diferença que vocês vão ver aqui, é a do iPhone 5C para o do 5S e o 5, tá? Esse aqui seria do 5, 5S e 5C. O que é mais diferente aqui é o do 5C. O do 5S e o 5 são iguais, não tem problema, vocês podem utilizar um no outro. A única diferença que vocês têm que perceber nesses parafusos aqui, é a cor dele. O iPhone 5 preto é o parafuso preto. O iPhone branco é o branco. O iPhone 5C são todos da mesma cor, que é essa daqui. São todos. Agora já o iPhone 5S, ele tem três cores. Ele tem preto, prata e dourado. Então, a cor do parafuso vai de acordo com a cor do celular, ok? Vou colocar esses dois aqui só para vocês verem exatamente a diferença um com o outro. E essa daqui. São um pouco diferentes, ok? Essa seria a questão do parafuso pentálogo dos iPhones. Então, vamos lá.